Música É nosso, é nosso, pra parabenizar todas as dificuldades, o jogo lá de São João da Barra, não deixamos de acreditar em nenhum minuto, desde aquele início de campeonato, ruim, com uma derrota, mas não deixamos de acreditar, acreditamos acima de tudo em Deus, Ele nos honrou, parabéns. Boa hora! Boa hora! Boa hora! Boa hora! Boa hora!